A CIDADE NO BRASIL Muito bem, Estranha. Sabia que podia contar com você. Volta quando puder pagar, parceira. Muito bem. Como posso ajudar? Minhas costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Não dá pra errar com... Não! Vá, boas-vindas. Arrumei mais algumas com um belo negócio. Tenho um gol de sempre. Fico, bear. O que é isso? 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 Brilhante! Quase! Olha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma boa andada até lá. É uma boa andada. 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 Só que chegar lá não vai ser fácil. É uma boa andada. 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 Não foi o meu passeio favorito. Tenho mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceira. Pago um bom preço nisso. Ha, 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 ha. Obrigado. Voltei. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vai ser isso, então, ou ficar de olho em itens. Entenda o ar, só mais necessário. E aqui nós nada. Acabou! Acabou! O que é isso? Sai. Sai que estás aí. Sai que estás aí. Sai. Quase lá. Sai. 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 Boas-vindas. Tudo seu, estranha. Tenho uma... Obrigado. Volte sempre que quiser. Olá, estranha. Tchau. 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 Hora de acabar com isso. Aguenta, Liu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu cuido disso. Usa isso! Oh... Tchau. 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 Tchau.